Fala meu povo, segunda é aniversário do Felipe e amanhã a gente vai fazer um almoço em casa Então a gente tá indo no mercado comprar algumas coisas, a gente vai no mercadinho brasileiro A gente vai também no mercado normal aqui e eu vou mostrar pra vocês tudo, vou tentar mostrar os valores também Então vem com a gente O mercadinho brasileiro fica em outra cidade, uns 20 minutos de onde a gente mora Lembrando que não é em todos os Estados Unidos que você encontra um mercadinho brasileiro com tanta coisa assim Com tanto produto brasileiro, geralmente as pessoas compram online quando não acham esses mercadinhos assim Mas aqui tem bastante Tem os chips A gente tem até pasta de dente sorriso, me lembra minha avó, ela só usa essa pasta Tem molhinho de alho em cima, pimenta em conserva, molho de pimenta, tem baraná Aqui tem queijo em coalho, tem pão de alho também, lá tem queijo Tem a linguiçinha, tem até gelol ali no meio, tem linguiça Aqui tem várias carnes, olha Eu não sei, não conheço todas, tem os espetinhos aqui também Várias coisas E lá é o preço, ó Quanto que custa cada coisa Tem aqui passaterro, bolacha, bolacha de prestígio Bono Mas são as preços Aqui as coisas da Natura Tem que ter um colo, olha só, olha aqui em cima Gente, eu achei até essas forminhas de fazer bauru que minha mãe E em casa, eu acho que eu vou levar uma, tá? R$8,99 R$8,99 Teve alguns vídeos que deu pra perceber que a minha câmera tá dando problema, né? Meu celular, mas eu já ganhei outro, vai chegar mês que vem Finalizamos as compras e voltamos pra casa E eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou Isso aqui foi o que a gente comprou lá Isso aqui foi no mercado brasileiro E esse aqui foi no mercado americano mesmo Vou mostrar os valores aqui de algumas coisas Ó Panceta, R$13,23 Costela de porco, R$9,70 Bistecas, R$6,82 Tem uma linguiça de porco, R$13,90 Comprou uma massinha de pastel Massa extra de tomate elefante Esse molho de alho Comprei um negócio que eu tenho que comprar de fazer sanduíche Caldo aqui, caldo, Caldo que noAr Guarana... Guarana antártica Isso aqui é o giló Quanto que for o giló? 4,94 Enquanto giló você pegou? 10 giló Aí, esse é do mercado americano A gente comprou sal Salsão, limão Cebola roxa Essa cebola Camarão Foi 18 dólares Na promoção O feijão preto Alho já picado Esse daqui que é pra passar Um cheirinho pra passar na casa Esse daqui a gente colocar naqueles Já automático Aí um bolo de cenoura Que eu mostrei lá Esse bolo de cenoura é diferente aqui Do bolo de cenoura que a gente tá acostumado no Brasil Aí isso aqui é couve, né, Felipe? Aí cebolinha Salsinha Esse aqui é coentro, eu acho E esse deu Que a gente pesquisou aqui é aneto É uma erva Não sei de que que é E essa foi as compras E é isso, meu povo Se você gosta de conteúdo assim Comenta aí pra mim Pra eu saber Pra sempre estar fazendo pra vocês Não se esqueça De se inscrever E Até a próxima E aí E aí Obrigado.